Fala galera, olha só, esse aqui é o capacete LS2 Fluor, sou o Vinícius aqui da Upmoto, vou mostrar pra vocês hoje esse capacete, tá bom? É um capacete LS2 preto com amarelo, ele tem duas versões, que é preto com branco, tá? Tem tradiar aqui em cima, ó, sai por aqui por trás, tá bom? É um capacete sensacional, ele tem narigueira, super confortável, tá? A formação dele aí, ó, tem bavete, ele tem duas versões, que é preto com branco e preto com amarelo, tá? Se você quiser tá adquirindo esse capacete, pode entrar no nosso site, que é www.upmoto.com.br Ou vir na nossa loja física, que é na Paulista 575, tá bom? Fechou? Um abraço!